Música Aí, tô indo conhecer uma das maiores estruturas que eu conheço aí desse mundo de evento online e tal Porque tá pra rolar um evento gigante relacionado a direito, a curso de direito mesmo Então, é de um grupo, de dono de várias faculdades e tal Então, promete Partiu Música 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 Partiu Sampa Life Primeiro voo de 2021 com classe Aí, eu tô ansioso pra ver lá Eu nunca vi como é que é Assim, eu já vi uns vídeos e tal E o ambiente é irado É monstruoso Então, vamos ver E aí, eu vou contando mais pra vocês O lugar que eu tô indo Se chama Transformação Digital É uma empresa Eles são líderes do mercado Quando se trata de evento online E, não sei se vocês já ouviram falar na Croton Eles mudaram de nome, se reposicionaram Mas é um dos maiores grupos de educação do Brasil O que dirá do mundo, tá? Eu tenho até que estudar sobre isso Mas o que acontece Eles estão promovendo um evento Gigantesco É, a Croton Via Transformação Digital Dois gigantes do mercado Promovendo um evento Pra galera pré-universitária E universitária Trazendo figuras Youtubers Pessoas do mercado Com mega experiência Gente de RH Carreira Aquele turbilhão De informações É, insights É, coisas boas Pra você poder Mergulhar No mundo da empregabilidade Da carreira No mundo de Concurso, né? Tem figuras muito legais Então Acho que é uma baita oportunidade É um evento gratuito Que eles vão promover E Eu sou um dos panelistas, né? E estruturalmente falando Eu tô muito ansioso Pra ver isso acontecer Porque a transformação A TD, né? A Transformação Digital Ela é dona dos maiores eventos Assim da América Latina Então De RH De transformação digital Mesmo E Cara Tipo assim É uma baita oportunidade Pra você Que é pré-universitário Universitário Participar De maneira Gratuita Galera Acabei de chegar Olha o cenário Que irado Que irado Resumindo Já vou testar Roteiro Treinar Gravar Algumas coisas Porque o evento É semana que vem Tá? Ele vai rolar Todo ao vivo Se chama Eu na Facul De direito Nesse caso Um evento Totalmente promovido Pela Croton Como eu falei Faz parte da Cogna Dos maiores Grupo de educação Do mundo Do Brasil É o top one E Tô bem animado Tem Ah Tem muita coisa A gente vai encerrar por aqui Eu não posso dar tanto spoiler assim Então a gente se vê No próximo vídeo Oi Danilca Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo E você? Tudo bom também Tudo bem Eu tô olhando pra cá E tô olhando pra cá Assim Exatamente Exatamente